Oi, eu sou Diniz Vieira e nesta noite eu te convido a dormir ouvindo esta poderosa oração para receber os dons do Espírito Santo e a sua gota milagrosa de poder para que assim todos os seus pedidos e súplicas possam ser concedidos e manifestados em sua vida. Feche os seus olhos neste momento e apenas deixe que o Espírito Santo te visite nesta noite. Espírito Santo, venha sobre mim esta noite e me cubra com os teus dons. Desperte os meus olhos e empreste a luz da sua sabedoria para que o meu olhar possa atravessar a realidade física e me permita descobrir o que estiver errado e seja prejudicial para a minha vida e para a vida de todos aqueles que me cercam. Que a tua luz em meus olhos, Espírito Santo, me faça enxergar a presença de Deus e o seu amor compassivo em tudo aquilo que me cerca. Venha sobre mim esta noite e derrame a gota do teu milagre nesta casa. Que a gota do teu milagre, Espírito Santo, possa me ajudar a sair do fundo do poço. Que a gota do teu milagre, Espírito Santo, me permita triunfar diante de todos os meus inimigos. Que a gota do teu milagre, Espírito Santo, possa realizar todos os meus desejos, anseios e pedidos. Venha sobre mim esta noite, Santo Espírito Santo, e plante nesta casa a sua semente da bondade, da verdade, da paz e da fé, para que todos que aqui habitem possam perceber que a vida em Jesus é mais leve, é mais agradável e poderosa. Venha, Espírito Santo, sobre mim nesta noite e derrame a gota do seu milagre. Você é o Espírito Santo que transforma o fraco em forte. Você é o defensor dos pequenos, dos humildes, daqueles que se sentem frágeis e necessitados. Espírito Santo, Pai dos pobres, força e misericórdia que transforma feridas em testemunhos de graça, venha sobre mim nesta noite e me permita tomar posse de todas as bênçãos que estão sendo derramadas. Espírito Santo, Espírito de verdade, autor do universo, sustentador de toda a realidade, amor divino, fogo ardente no coração do homem, desperte em mim a capacidade de amar e de me compadecer, de praticar a misericórdia, de exercer a piedade. Derrame sobre mim os seus dons, com a gota do milagre, para solucionar todos os meus problemas e aflições. Venha, Espírito Santo, e seja meu conselheiro, meu advogado de defesa. Me guie para o caminho da plenitude física e mental. Me forneça as informações necessárias para a tomada de posse do meu milagre. Espírito de amor, encha-me com o dom da sabedoria, para que eu saboreie cada dia mais do teu amor divino, que eu aumente a minha caridade para com Deus e para com o próximo, agindo sempre movido por sua influência. Encha-me com o dom do conselho, para agir continuamente com prudência, escolhendo as palavras e ações mais adequadas para a minha santificação e para a santificação dos outros. Espírito de bondade, eu peço que me encha com o dom da piedade, para praticar a justiça com todos, a generosidade e a bondade. Encha-me com o dom da força, para ter perseverança e confiança no caminho da perfeição cristã, resistindo pacientemente às adversidades. Espírito de majestade, encha-me com o dom do temor a Deus, para não me deixar levar pelas tentações e para prosseguir com temperança. Espírito divino, venha ao meu coração e me comunique a plenitude dos seus dons, para que, iluminado e consolado por eles, eu possa viver de acordo com a Tua vontade. Venha sobre mim esta noite, Espírito Santo, e derrame a gota do Teu milagre nesta casa. Que a gota do Teu milagre, Espírito Santo, possa me ajudar a sair do fundo do poço. Que a gota do Teu milagre, Espírito Santo, me permita triunfar diante de todos os meus inimigos. Que a gota do Teu milagre, Espírito Santo, possa realizar todos os meus desejos, anseios e pedidos. Espírito Santo, divino consolador, eu Te adoro nesta noite, como o meu verdadeiro Deus. Eu Te adoro e me uno à adoração que recebes dos anjos e dos santos. Eu Te dou o meu coração e Te ofereço o meu ardente agradecimento por toda a graça que nunca deixas de me conceder. Espírito Santo, doador de todos os dons sobrenaturais, eu Te rogo que me visite nesta noite com a Tua graça e com o Teu poder, e me concedas o dom do santo temor, para que possa atuar em mim e assim me impedir de cair em tentação. Conceda-me o dom da piedade, para que eu possa servir no futuro com maior fervor, seguir com mais prontidão as Tuas santas inspirações e assim observar com maior fidelidade os Teus preceitos divinos. Conceda-me, Espírito Santo, o dom do conhecimento, para que eu possa conhecer as coisas de Deus e, iluminado pelo Seu santo ensinamento, eu possa caminhar sem desvio no caminho da salvação eterna. Conceda-me o dom da fortaleza, para que eu possa vencer com coragem todos os ataques e todos os perigos deste mundo, que ameaçam a salvação da minha alma. Conceda-me o dom do conselho, para que eu escolha o que é mais favorável ao meu progresso espiritual. Conceda-me o dom da compreensão, para que eu possa aprender os mistérios divinos e, pela contemplação das coisas celestiais, separar meus pensamentos e afeições das coisas vãs deste mundo. Conceda-me, Espírito Santo, o dom da sabedoria, para que eu possa direcionar corretamente todas as minhas ações, referindo-o a Deus como o meu único fim, para que, tendo-o amado e servido nesta vida, eu possa ter a felicidade de possuí-lo eternamente na próxima. Venha, Espírito Santo, venha nesta noite e derrame a gota do teu milagre nesta casa. Que a gota do teu milagre, Espírito Santo, possa me ajudar a sair do fundo do poço. Que a gota do teu milagre, Espírito Santo, me permita triunfar diante de todos os meus inimigos. Que a gota do teu milagre, Espírito Santo, possa realizar todos os meus desejos, anseios, pedidos e súplicas. Que assim seja. Amém. Espírito Santo, venha sobre mim esta noite e me cubra com os teus dons. Desperte os meus olhos e empreste a luz da sua sabedoria para que o meu olhar possa atravessar a realidade física e me permita descobrir o que estiver errado e seja prejudicial para a minha vida e para a vida de todos aqueles que me cercam. Que a tua luz em meus olhos, Espírito Santo, me faça enxergar a presença de Deus e o seu amor compassivo em tudo aquilo que me cerca. Venha sobre mim esta noite e derrame a gota do teu milagre nesta casa. Que a gota do teu milagre, Espírito Santo, possa me ajudar a sair do fundo do poço. Que a gota do teu milagre, Espírito Santo, me permita triunfar diante de todos os meus inimigos. Que a gota do teu milagre, Espírito Santo, possa realizar todos os meus desejos, anseios e pedidos. Venha sobre mim esta noite, Santo Espírito, e plante nesta casa a sua semente da bondade, da verdade, da paz e da fé, para que todos que aqui habitem possam perceber que a vida em Jesus é mais leve é mais agradável e poderosa. Venha, Espírito Santo, sobre mim nesta noite e derrame a gota do seu milagre. Você é o Espírito Santo que transforma o fraco em forte. Você é o defensor dos pequenos, dos humildes, daqueles que se sentem frágeis e necessitados. Espírito Santo, Pai dos pobres, força e misericórdia que transforma feridas em testemunhos de graça, venha sobre mim nesta noite e me permita tomar posse de todas as bênçãos que estão sendo derramadas. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito de verdade, Autor do Universo, sustentador de toda a realidade, Amor divino, fogo ardente no coração do homem, desperte em mim a capacidade de amar e de me compadecer, de praticar a misericórdia, de exercer a piedade. Derrame sobre mim os seus dons com a gota do milagre para solucionar todos os meus problemas e aflições. Venha Espírito Santo e seja meu conselheiro, meu advogado de defesa, me guie para o caminho da plenitude física e mental, me forneça as informações necessárias para a tomada de posse do meu milagre. Espírito de amor, encha-me com o dom da sabedoria para que eu saboreie cada dia mais do teu amor divino, que eu aumente a minha caridade para com Deus e para com o próximo, agindo sempre movido por sua influência. Encha-me com o dom do conselho para agir continuamente com prudência, escolhendo as palavras e ações mais adequadas para a minha santificação e para a santificação dos outros. Espírito de bondade, eu peço que me encha com o dom da piedade para praticar a justiça com todos, a generosidade e a bondade. Encha-me com o dom da força para ter perseverança e confiança no caminho da perfeição cristã, resistindo pacientemente às adversidades. Espírito de majestade, encha-me com o dom do temor a Deus para não me deixar levar pelas tentações e para prosseguir com temperança. Espírito divino, venha ao meu coração e me comunique a plenitude dos seus dons para que, iluminado e consolado por eles, eu possa viver de acordo com a Tua vontade. Venha sobre mim esta noite, Espírito Santo, e derrame a gota do Teu milagre nesta casa. Que a gota do Teu milagre, Espírito Santo, possa me ajudar a sair do fundo do poço. Que a gota do Teu milagre, Espírito Santo, me permita triunfar diante de todos os meus inimigos. que a gota do Teu milagre, Espírito Santo, possa realizar todos os meus desejos, anseios e pedidos. Espírito Santo, divino consolador, eu Te adoro nesta noite como o meu verdadeiro Deus. Eu Te adoro e me uno à adoração que recebes dos anjos e dos santos. Eu Te dou o meu coração e Te ofereço o meu ardente agradecimento por toda a graça que nunca deixas de me conceder. Espírito Santo, doador de todos os dons sobrenaturais, eu Te rogo que me visite nesta noite com a Tua graça e com o Teu poder e me concedas o dom do santo temor para que possa atuar em mim e assim me impedir de cair em tentação. Conceda-me o dom da piedade para que eu possa servir no futuro com maior fervor, seguir com mais prontidão as Tuas santas inspirações e assim observar com maior fidelidade os Teus preceitos divinos. Conceda-me, Espírito Santo, o dom do conhecimento para que eu possa conhecer as coisas de Deus e iluminado pelo Seu santo ensinamento eu possa caminhar sem desvio no caminho da salvação eterna. Conceda-me o dom da fortaleza para que eu possa vencer com coragem todos os ataques e todos os perigos deste mundo que ameaçam a salvação da minha alma. Conceda-me o dom do conselho para que eu escolha o que é mais favorável ao meu progresso espiritual. Conceda-me o dom da compreensão para que eu possa aprender os mistérios divinos e pela contemplação das coisas celestiais separar meus pensamentos e afeições das coisas vãs deste mundo. Conceda-me, Espírito Santo, o dom da sabedoria para que eu possa direcionar corretamente todas as minhas ações referindo-o a Deus como o meu único fim para que, tendo-o amado e servido nesta vida, eu possa ter a felicidade de possuí-lo eternamente na próxima. Venha, Espírito Santo, venha nesta noite e derrame a gota do teu milagre nesta casa. Que a gota do teu milagre, Espírito Santo, possa me ajudar a sair do fundo do poço. Que a gota do teu milagre, Espírito Santo, e permita triunfar diante de todos os meus inimigos. Que a gota do teu milagre, Espírito Santo, possa realizar todos os meus desejos, anseios, pedidos e súplicas. Que assim seja. Amém. Espírito Santo, venha sobre mim esta noite e me cubra com os teus dons. Desperte os meus olhos e empreste a luz da sua sabedoria para que o meu olhar possa atravessar a realidade física e me permita descobrir o que estiver errado e seja prejudicial para a minha vida e para a vida de todos aqueles que me cercam. que a tua luz em meus olhos, Espírito Santo, me faça enxergar a presença de Deus e o seu amor compassivo em tudo aquilo que me cerca. venha sobre mim esta noite e derrame a gota do teu milagre nesta casa. Que a gota do teu milagre, Espírito Santo, possa me ajudar a sair do fundo do poço. que a gota do teu milagre, Espírito Santo, me permita triunfar diante de todos os meus inimigos. que a gota do teu milagre, Espírito Santo, possa realizar todos os meus desejos, anseios e pedidos. venha sobre mim esta noite, Santo Espírito, e plante nesta casa a sua semente da bondade, da verdade, da paz e da fé, para que todos que aqui habitem possam perceber que a vida em Jesus é mais leve, é mais agradável e poderosa. venha, Espírito Santo, sobre mim nesta noite e derrame a gota do seu milagre. você é o Espírito Santo que transforma o fraco em forte. você é o defensor dos pequenos, dos humildes, daqueles que se sentem frágeis e necessitados. Espírito Santo, Pai dos pobres, força e misericórdia que transforma feridas em testemunhos de graça, venha sobre mim nesta noite e me permita tomar posse de todas as bênçãos que estão sendo derramadas. Espírito Santo, Espírito de verdade, Autor do Universo, Sustentador de toda a realidade, Amor Divino, Fogo ardente no coração do homem, desperte em mim a capacidade de amar e de me compadecer, de praticar a misericórdia, de exercer a piedade, derrame sobre mim os seus dons, com a gota do milagre, para solucionar todos os meus problemas e aflições. Venha, Espírito Santo, e seja meu conselheiro, meu advogado de defesa, me guie para o caminho da plenitude física e mental, me forneça as informações necessárias para a tomada de posse do meu milagre. Amor Divino, Espírito de amor, Encha-me com o dom da sabedoria, para que eu saboreie cada dia mais do teu amor divino, que eu aumente a minha caridade para com Deus e para com o próximo, agindo sempre movido por sua influência. Encha-me com o dom do conselho, para agir continuamente com prudência, escolhendo as palavras e ações mais adequadas para a minha santificação e para a santificação dos outros. Espírito de bondade, eu peço que me encha com o dom da piedade para praticar a justiça com todos, a generosidade e a bondade. Encha-me com o dom da força para ter perseverança e confiança no caminho da perfeição cristã, resistindo pacientemente às adversidades. Espírito de majestade, Encha-me com o dom do temor a Deus, para não me deixar levar pelas tentações e para a prosseguir com temperança. Espírito divino, venha ao meu coração e me comunique a plenitude dos seus dons, para que, iluminado e consolado por eles, eu possa viver de acordo com a Tua vontade. Venha sobre mim esta noite, Espírito Santo, e derrame a gota do Teu milagre nesta casa. Que a gota do Teu milagre, Espírito Santo, possa me ajudar a sair do fundo do poço. Que a gota do Teu milagre, Espírito Santo, me permita triunfar diante de todos os meus inimigos. Que a gota do Teu milagre, Espírito Santo, possa realizar todos os meus desejos, anseios e pedidos. Espírito Santo, divino consolador, eu Te adoro nesta noite, como o meu verdadeiro Deus. Eu Te adoro e me uno à adoração que recebes dos anjos e dos santos. Eu Te dou o meu coração e Te ofereço o meu ardente agradecimento por toda a graça que nunca deixas de me conceder. Espírito Santo, servir no futuro com maior fervor, seguir com mais prontidão as Tuas santas inspirações, e assim observar com maior fidelidade os Teus preceitos divinos. Conceda-me, Espírito Santo, o dom do conhecimento, para que eu possa conhecer as coisas de Deus, e iluminado pelo Seu santo ensinamento, eu possa caminhar sem desvio no caminho da salvação eterna. Conceda-me o dom da fortaleza, para que eu possa vencer com coragem todos os ataques e todos os perigos deste mundo, que ameaçam a salvação da minha alma. Conceda-me o dom do conselho, para que eu escolha o que é mais favorável ao meu progresso espiritual. Conceda-me o dom da compreensão, para que eu possa apreender os mistérios divinos, e pela contemplação das coisas celestiais, separar meus pensamentos e afeições das coisas vãs deste mundo. Conceda-me, Espírito Santo, o dom da sabedoria, para que eu possa direcionar corretamente todas as minhas ações, referindo a Deus como o meu único fim, para que tendo-o amado e servido nesta vida, e eu possa ter a felicidade de possuí-lo eternamente na próxima. Venha, Espírito Santo, venha nesta noite e derrame a gota do teu milagre nesta casa. Que a gota do teu milagre, Espírito Santo, possa me ajudar a sair do fundo do poço. Que a gota do teu milagre, Espírito Santo, me permita triunfar diante de todos os meus inimigos. que a gota do teu milagre, Espírito Santo, possa realizar todos os meus desejos, anseios, pedidos e súplicas. Que assim seja. Amém. Espírito Santo, venha sobre mim esta noite e me cubra com os teus dons. Desperte os meus olhos e empreste a luz da sua sabedoria para que o meu olhar possa atravessar a realidade física e me permita descobrir o que estiver errado e seja prejudicial para a minha vida e para a vida de todos aqueles que me cercam. Que a tua luz em meus olhos, Espírito Santo, me faça enxergar a presença de Deus e o seu amor compassivo em tudo aquilo que me cerca. Venha sobre mim esta noite e derrame a gota do teu milagre nesta casa. Que a gota do teu milagre, Espírito Santo, possa me ajudar a sair do fundo do poço. Que a gota do teu milagre, Espírito Santo, me permita triunfar diante de todos os meus inimigos. Que a gota do teu milagre, Espírito Santo, possa realizar todos os meus desejos, anseios e pedidos. Venha sobre mim esta noite, Santo Espírito, e plante nesta casa a sua semente da bondade, da verdade, da paz e da fé, para que todos que aqui habitem possam perceber que a vida em Jesus é mais leve, é mais agradável e poderosa. Venha, Espírito Santo, sobre mim nesta noite e derrame a gota do seu milagre. Você é o Espírito Santo que transforma o fraco em forte. Você é o defensor dos pequenos, dos humildes, daqueles que se sentem frágeis e necessitados. Espírito Santo, Espírito Santo, Pai dos pobres, força e misericórdia que transforma feridas em testemunhos de graça, venha sobre mim nesta noite e me permita tomar posse de todas as bênçãos que estão sendo derramadas. Espírito Santo, Espírito de verdade, autor do universo, sustentador de toda a realidade, amor divino, fogo ardente no coração do homem, desperte em mim a capacidade de amar e de me compadecer, de praticar a misericórdia, de exercer a piedade. Derrame sobre mim os seus dons, com a gota do milagre, para solucionar todos os meus problemas e aflições. Venha Espírito Santo e seja meu conselheiro, meu advogado de defesa, me guie para o caminho da plenitude física e mental, me forneça as informações necessárias para a tomada de posse do meu milagre. Espírito de amor, encha-me com o dom da sabedoria, para que eu saboreie cada dia mais do teu amor divino, que eu aumente a minha caridade para com Deus e para com o próximo, agindo sempre movido por sua influência. Encha-me com o dom do conselho, para agir continuamente com prudência, escolhendo as palavras e ações mais adequadas para a minha santificação e para a santificação dos outros. Espírito de bondade, eu peço que me encha com o dom da piedade para praticar a justiça com todos, a generosidade e a bondade, encha-me com o dom da força para ter perseverança e confiança no caminho da perfeição cristã, resistindo pacientemente às adversidades. Espírito de majestade, encha-me com o dom do temor a Deus, para não me deixar levar pelas tentações e para prosseguir com temperança. Espírito divino, venha ao meu coração e me comunique a plenitude dos seus dons, para que, iluminado e consolado por eles, eu possa viver de acordo com a Tua vontade. Venha sobre mim esta noite, Espírito Santo, e derrame a gota do Teu milagre nesta casa. Que a gota do Teu milagre, Espírito Santo, possa me ajudar a sair do fundo do poço. Que a gota do Teu milagre, Espírito Santo, me permita triunfar diante de todos os meus inimigos. Que a gota do Teu milagre, Espírito Santo, possa realizar todos os meus desejos, enseios e pedidos. Espírito Santo, divino consolador, eu Te adoro nesta noite, como o meu verdadeiro Deus. Eu Te adoro e me uno à adoração que recebes dos anjos e dos santos. Eu Te dou o meu coração e Te ofereço o meu ardente agradecimento por toda a graça que nunca deixas de me conceder. Espírito Santo, doador de todos os dons sobrenaturais, eu Te rogo que me visite nesta noite com a Tua graça e com o Teu poder, e me concedas o dom do santo temor, para que possa atuar em mim e assim me impedir de cair em tentação. Conceda-me o dom da piedade, para que eu possa servir no futuro com maior fervor, seguir com mais prontidão as Tuas santas inspirações e assim observar com maior fidelidade os Teus preceitos divinos. Conceda-me, Espírito Santo, o dom do conhecimento, para que eu possa conhecer as coisas de Deus e, iluminado pelo Seu santo ensinamento, eu possa caminhar sem desvio no caminho da salvação eterna. Conceda-me o dom da fortaleza, para que eu possa vencer com coragem todos os ataques e todos os perigos deste mundo, que ameaçam a salvação da minha alma. Conceda-me o dom do conselho, para que eu escolha o que é mais favorável ao meu progresso espiritual. Conceda-me o dom da compreensão, para que eu possa aprender os mistérios divinos e, pela contemplação das coisas celestiais, separar meus pensamentos e afeições das coisas vãs deste mundo. Conceda-me, Espírito Santo, o dom da sabedoria, para que eu possa direcionar corretamente todas as minhas ações, referindo-o a Deus como o meu único fim, para que, tendo-o amado e servido nesta vida, eu possa ter a felicidade de possuí-lo eternamente na próxima. Venha, Espírito Santo, venha nesta noite e derrame a gota do teu milagre nesta casa. Que a gota do teu milagre, Espírito Santo, possa me ajudar a sair do fundo do poço. Que a gota do teu milagre, Espírito Santo, me permita triunfar diante de todos os meus inimigos. Que a gota do teu milagre, Espírito Santo, possa realizar todos os meus desejos, anseios, pedidos e súplicas. Que assim seja. Amém. Espírito Santo, venha sobre mim esta noite e me cubra com os teus dons. Desperte os meus olhos e empreste a luz da sua sabedoria para que o meu olhar possa atravessar a realidade física e me permita descobrir o que estiver errado e seja prejudicial para a minha vida e para a vida de todos aqueles que me cercam. Que a tua luz em meus olhos, Espírito Santo, me faça enxergar a presença de Deus e o seu amor compassivo em tudo aquilo que me cerca. Venha sobre mim esta noite e derrame a gota do teu milagre nesta casa. Que a gota do teu milagre, Espírito Santo, possa me ajudar a sair do fundo do poço. Que a gota do teu milagre, Espírito Santo, me permita triunfar diante de todos os meus inimigos. Que a gota do teu milagre, Espírito Santo, possa realizar todos os meus desejos, anseios e pedidos. Venha sobre mim esta noite, Santo Espírito, e plante nesta casa a sua semente da bondade, da verdade, da paz e da fé, para que todos que aqui habitem possam perceber que a vida em Jesus é mais leve, é mais agradável e poderosa. Venha, Espírito Santo, sobre mim nesta noite e derrame a gota do seu milagre. Você é o Espírito Santo que transforma o fraco em forte. Você é o defensor dos pequenos, dos humildes, daqueles que se sentem frágeis e necessitados. Espírito Santo, Pai dos pobres, força e misericórdia que transforma feridas em testemunhos de graça, venha sobre mim nesta noite e me permita tomar posse de todas as bênçãos que estão sendo derramadas. Espírito Santo, Espírito de verdade, autor do universo, sustentador de toda a realidade, amor divino, fogo ardente no coração do homem, desperte em mim a capacidade de amar e de me compadecer, de praticar a misericórdia, de exercer a piedade. Derrame sobre mim os seus dons com a gota do milagre para solucionar todos os meus problemas e aflições. Venha, Espírito Santo, e seja meu conselheiro, meu advogado de defesa. Me guie para o caminho da plenitude física e mental. Me forneça as informações necessárias para a tomada de posse do meu milagre. Espírito de amor, encha-me com o dom da sabedoria para que eu saboreie cada dia mais do teu amor divino, que eu aumente a minha caridade para com Deus e para com o próximo, agindo sempre movido por sua influência. Encha-me com o dom do conselho para agir continuamente com prudência, escolhendo as palavras e ações mais adequadas para a minha santificação e para a santificação dos outros. Espírito de bondade, eu peço que me encha com o dom da piedade para praticar a justiça com todos, a generosidade e a bondade. Encha-me com o dom da força para ter perseverança e confiança no caminho da perfeição cristã, resistindo pacientemente às adversidades. Espírito de majestade, encha-me com o dom do temor a Deus para não me deixar levar pelas tentações e para prosseguir com temperança. Espírito divino, venha ao meu coração e me comunique a plenitude dos seus dons para que, iluminado e consolado por eles, eu possa viver de acordo com a Tua vontade. Venha sobre mim esta noite, Espírito Santo, e derrame a gota do Teu milagre nesta casa. Que a gota do Teu milagre, Espírito Santo, possa me ajudar a sair do fundo do poço. Que a gota do Teu milagre, Espírito Santo, me permita triunfar diante de todos os meus inimigos. que a gota do Teu milagre, Espírito Santo, possa realizar todos os meus desejos, anseios e pedidos. Espírito Santo, divino consolador, eu Te adoro nesta noite como o meu verdadeiro Deus. Eu Te adoro e me uno à adoração que recebes dos anjos e dos santos. Eu Te dou o meu coração e Te ofereço o meu ardente agradecimento por toda a graça que nunca deixas de me conceder. Espírito Santo, doador de todos os dons sobrenaturais, eu Te rogo que me visite nesta noite com a Tua graça e com o Teu poder. E me concedas o dom do santo temor, para que possa atuar em mim e assim me impedir de cair em tentação. Conceda-me o dom da piedade, para que eu possa servir no futuro com maior fervor, seguir com mais prontidão as Tuas santas inspirações e assim observar com maior fidelidade os Teus preceitos divinos. Conceda-me, Espírito Santo, o dom do conhecimento, para que eu possa conhecer as coisas de Deus e, iluminado pelo Seu santo ensinamento, eu possa caminhar sem desvio no caminho da salvação eterna. Conceda-me o dom da fortaleza, para que eu possa vencer com coragem todos os ataques e todos os perigos deste mundo que ameaçam a salvação da minha alma. Conceda-me o dom do conselho, para que eu escolha o que é mais favorável ao meu progresso espiritual. Conceda-me o dom da compreensão, para que eu possa aprender os mistérios divinos e, pela contemplação das coisas celestiais, separar meus pensamentos e afeições das coisas vãs deste mundo. Conceda-me, Espírito Santo, o dom da sabedoria, para que eu possa direcionar corretamente todas as minhas ações, referindo-o a Deus como o meu único fim, para que, tendo-o amado e servido nesta vida, eu possa ter a felicidade de possuí-lo eternamente na próxima. Venha, Espírito Santo, venha nesta noite e derrame a gota do teu milagre nesta casa. Que a gota do teu milagre, Espírito Santo, possa me ajudar a sair do fundo do poço. Que a gota do teu milagre, Espírito Santo, me permita triunfar diante de todos os meus inimigos. Que a gota do teu milagre, Espírito Santo, possa realizar todos os meus desejos, anseios, pedidos e súplicas. Que assim seja. Amém. Espírito Santo, venha sobre mim esta noite e me cubra com os teus dons. Desperte os meus olhos e empreste a luz da sua sabedoria, para que o meu olhar possa atravessar a realidade física e me permita descobrir o que estiver errado e seja prejudicial para a minha vida e para a vida de todos aqueles que me servam. que a tua luz em meus olhos, Espírito Santo, me faça enxergar a presença de Deus e o seu amor compassivo em tudo aquilo que me cerca. venha sobre mim esta noite e derrame a gota do teu milagre nesta casa. Que a gota do teu milagre, Espírito Santo, possa me ajudar a sair do fundo do poço. que a gota do teu milagre, Espírito Santo, me permita triunfar diante de todos os meus inimigos. Que a gota do teu milagre, Espírito Santo, possa realizar todos os meus desejos, anseios e pedidos. Venha sobre mim esta noite, Santo Espírito, e plante nesta casa a sua semente da bondade, da verdade, da paz e da fé, para que todos que aqui habitem possam perceber que a vida em Jesus é mais leve, é mais agradável e poderosa. Venha, Espírito Santo, sobre mim nesta noite e derrame a gota do seu milagre. Você é o Espírito Santo que transforma o fraco em forte. Você é o defensor dos pequenos, dos humildes, daqueles que se sentem frágeis e necessitados. Espírito Santo, Pai dos pobres, força e misericórdia que transforma feridas em testemunhos de graça. Venha sobre mim nesta noite e me permita tomar posse de todas as bênçãos que estão sendo derramadas. Espírito Santo, Espírito de verdade, autor do universo, sustentador de toda a realidade, amor divino, fogo ardente no coração do homem, desperte em mim a capacidade de amar e de me compadecer, de praticar a misericórdia, de exercer a piedade. Derrame sobre mim os seus dons, com a gota do milagre, para solucionar todos os meus problemas e aflições. Venha, Espírito Santo, e seja meu conselheiro, meu advogado de defesa. Me guie para o caminho da plenitude física e mental. Me forneça as informações necessárias para a tomada de posse do meu milagre. Espírito de amor, encha-me com o dom da sabedoria, para que eu saboreie cada dia mais do teu amor divino, que eu aumente a minha caridade para com Deus e para com o próximo, agindo sempre movido por sua influência. Encha-me com o dom do conselho, para agir continuamente com prudência, escolhendo as palavras e ações mais adequadas para a minha santificação e para a santificação dos outros. Espírito de bondade, eu peço que me encha com o dom da piedade para praticar a justiça com todos, a generosidade e a bondade. Encha-me com o dom da força para ter perseverança e confiança no caminho da perfeição cristã, resistindo pacientemente às adversidades. Espírito de majestade, encha-me com o dom do temor a Deus, para não me deixar levar pelas tentações e para prosseguir com temperança. Espírito divino, venha ao meu coração e me comunique a plenitude dos seus dons, para que, iluminado e consolado por eles, eu possa viver de acordo com a Tua vontade. Venha sobre mim esta noite, Espírito Santo, e derrame a gota do Teu milagre nesta casa. Que a gota do Teu milagre, Espírito Santo, possa me ajudar a sair do fundo do poço. Que a gota do Teu milagre, Espírito Santo, me permita triunfar diante de todos os meus inimigos. Que a gota do Teu milagre, Espírito Santo, possa realizar todos os meus desejos, anseios e pedidos. Espírito Santo, divino consolador, eu Te adoro nesta noite, como o meu verdadeiro Deus. Eu Te adoro e me uno à adoração que recebes dos anjos e dos santos. Eu Te dou o meu coração e Te ofereço o meu ardente agradecimento por toda a graça que nunca deixas de me conceder. Espírito Santo, doador de todos os dons sobrenaturais, eu Te rogo que me visite nesta noite com a Tua graça e com o Teu poder e me concedas o dom do santo temor para que possa atuar em mim e assim me impedir de cair em tentação. Conceda-me o dom da piedade para que eu possa servir no futuro com maior fervor, seguir com mais prontidão as Tuas santas inspirações e assim observar com maior fidelidade os Teus preceitos divinos. Conceda-me, Espírito Santo, o dom do conhecimento para que eu possa conhecer as coisas de Deus e iluminado pelo Seu santo ensinamento eu possa caminhar sem desvio no caminho da salvação eterna. Conceda-me o dom da fortaleza para que eu possa vencer com coragem todos os ataques e todos os perigos deste mundo que ameaçam a salvação da minha alma. Conceda-me o dom do conselho para que eu escolha o que é mais favorável ao meu progresso espiritual. Conceda-me o dom da compreensão para que eu possa aprender os mistérios divinos e pela contemplação das coisas celestiais separar meus pensamentos e afeições das coisas vãs deste mundo. Conceda-me, Espírito Santo, o dom da sabedoria para que eu possa direcionar corretamente todas as minhas ações referindo a Deus como o meu único fim para que, tendo-o amado e servido nesta vida, eu possa ter a felicidade de possuí-lo eternamente na próxima. Venha, Espírito Santo, venha nesta noite e derrame a gota do teu milagre nesta casa. Que a gota do teu milagre, Espírito Santo, possa me ajudar a sair do fundo do poço. Que a gota do teu milagre, Espírito Santo, me permita triunfar diante de todos os meus inimigos. Que a gota do teu milagre, Espírito Santo, possa realizar todos os meus desejos, anseios, pedidos e súplicas. Que assim seja. Amém. Espírito Santo, venha sobre mim esta noite e me cubra com os teus dons. Desperte os meus olhos e empreste a luz da sua sabedoria para que o meu olhar possa atravessar a realidade física e me permita descobrir o que estiver errado e seja prejudicial para a minha vida e para a vida de todos aqueles que me cercam. Que a tua luz em meus olhos, Espírito Santo, me faça enxergar a presença de Deus e o seu amor compassivo em tudo aquilo que me cerca. Venha sobre mim esta noite e derrame a gota do teu milagre nesta casa. Que a gota do teu milagre, Espírito Santo, possa me ajudar a sair do fundo do poço. Que a gota do teu milagre, Espírito Santo, me permita triunfar diante de todos os meus inimigos. que a gota do teu milagre, Espírito Santo, possa realizar todos os meus desejos, anseios e pedidos. Venha sobre mim esta noite, Santo Espírito Santo, e plante nesta casa a sua semente da bondade, da verdade, da paz e da fé, para que todos que aqui habitem possam perceber que a vida em Jesus é mais leve, é mais agradável e poderosa. Venha, Espírito Santo, venha sobre mim nesta noite e derrame a gota do seu milagre. Você é o Espírito Santo que transforma o fraco em forte. Você é o defensor dos pequenos, dos humildes, daqueles que se sentem frágeis e necessitados. Espírito Santo, Pai dos pobres, força e misericórdia que transforma feridas em testemunhos de graça, venha sobre mim nesta noite e me permita tomar posse de todas as bênçãos que estão sendo derramadas. Espírito Santo, Espírito de verdade, autor do universo, sustentador de toda a realidade, amor divino, fogo ardente no coração do homem. Desperte em mim a capacidade de amar e de me compadecer, de praticar a misericórdia, de exercer a piedade. Derrame sobre mim os seus dons com a gota do milagre para solucionar todos os meus problemas e aflições. venha Espírito Santo e seja meu conselheiro, meu advogado de defesa, me guie para o caminho da plenitude física e mental, me forneça as informações necessárias para a tomada de posse do meu milagre. Espírito de amor, encha-me com o dom da sabedoria, para que eu saboreie cada dia mais do teu amor divino, que eu aumente a minha caridade para com Deus e para com o próximo, agindo sempre movido por sua influência. Encha-me com o dom do conselho para agir continuamente com prudência, escolhendo as palavras e ações mais adequadas para a minha santificação e para a santificação dos outros. Espírito de bondade, eu peço que me encha com o dom da piedade para praticar a justiça com todos, a generosidade e a bondade. Encha-me com o dom da força para ter perseverança e confiança no caminho da perfeição cristã, resistindo pacientemente às adversidades. Espírito de majestade, encha-me com o dom do temor a Deus, para não me deixar levar pelas tentações e para prosseguir com temperança. Espírito divino, venha ao meu coração e me comunique a plenitude dos seus dons para que, iluminado e consolado por eles, eu possa viver de acordo com a Tua vontade. Venha sobre mim esta noite, Espírito Santo, e derrame a gota do Teu milagre nesta casa. que a gota do Teu milagre, Espírito Santo, possa me ajudar a sair do fundo do poço. que a gota do Teu milagre, Espírito Santo, me permita triunfar diante de todos os meus inimigos. Que a gota do Teu milagre, Espírito Santo, possa realizar todos os meus desejos, anseios e pedidos. Espírito Santo, Divino Consolador, eu Te adoro nesta noite como o meu verdadeiro Deus. Eu Te adoro e me uno à adoração que recebes dos anjos e dos santos. Eu Te dou o meu coração e Te ofereço o meu ardente agradecimento por toda a graça que nunca deixas de me conceder. Espírito Santo, doador de todos os dons sobrenaturais, eu Te rogo que me visite nesta noite com a Tua graça e com o Teu poder e me concedas o dom do santo temor para que possa atuar em mim e assim me impedir de cair em tentação. Conceda-me, Espírito Santo, o dom da sabedoria para que eu possa direcionar corretamente todas as minhas ações referindo a Deus como o meu único fim para que tendo-o amado e servido nesta vida eu possa ter a felicidade de possuí-lo eternamente na próxima. Venha, Espírito Santo, venha nesta noite e derrame a gota do Teu milagre nesta casa. que a gota do Teu milagre, Espírito Santo possa me ajudar a sair do fundo do poço que a gota do Teu milagre, Espírito Santo me permita triunfar diante de todos os meus inimigos que a gota do Teu milagre, Espírito Santo possa realizar todos os meus desejos anseios, pedidos e súplicas que assim seja amém. Amém.